Muitos, muy buenos dias a todos. Começo com as únicas palavras que sou capaz de falar em espanhol. Eu vou resistir à tentação que certos brasileiros têm de falar espanhol. Achando que sabem e fazendo, ao fim e ao cabo, uma triste figura. Como imagino que já notaram muitas vezes. Por isso, eu vou pedir escusas e licença para falar em português, língua que domino um pouco melhor. Vou procurar fazer isso, em primeiro lugar, de modo mais pausado, de tal forma que consigam compreender. E quero deixar, desde logo, combinado que, se não compreenderem algo que eu venha a dizer, por favor, não hesitem em assinalar, porque assim posso tentar me exprimir de outra forma. Mas penso que conseguiremos nos fazer entender muito bem. Ao menos é o que eu espero. Quero dizer a seguir que eu me sinto muito feliz por poder vir ao Uruguai. Nós, os brasileiros, vemos com muito respeito e com muita admiração este belo país, que tem dado, não apenas ao Brasil, mas à América Latina toda, e por que não dizer ao mundo, exemplos muito importantes, recentemente, inclusive, de avanços legislativos que são significativos. É, portanto, um país que nós, os brasileiros, admiramos e pelo qual temos muita estima. E, além de vir feliz, venho também muito honrado, porque sei que o convite se deve, em grande medida, à amabilidade e à gentileza do professor Mário Garmendia. Todos no Uruguai conhecem o professor Mário Garmendia, mas eu preciso adverti-los de que todos no Brasil também conhecem o professor Mário Garmendia, que é seguidamente convidado pela Universidade de São Paulo para colaborar nas mais diferentes atividades acadêmicas, concursos, doutoramentos, aulas, mas não apenas na Universidade de São Paulo, como em todo o Brasil. Por isso, ser convidado pelo professor Mário Garmendia é uma grande distinção. É claro que vocês já perceberam que o convite se deve, eu digo que já perceberam pela apresentação que ele fez de mim, pela amabilidade e pela generosidade do professor Mário Garmendia. Aliás, eu posso dizer que a grande fortuna que eu tenho na vida é de encontrar bons amigos. Um já foi mencionado, o professor Otávio Bueno Magano, com quem eu trabalhei durante muitos anos, um grande professor brasileiro, que imagino conheçam e dele já ouviram falar, e também um grande e querido amigo é o professor Mário Garmendia. Por isso, eu venho ao Uruguai muito feliz e, ao mesmo tempo, muito honrado. E com uma missão, devo dizer, que não é muito simples ou muito fácil. Falar sobre a igualdade e a discriminação no direito do trabalho. O professor Alejandro Castelo, que fez a primeira apresentação do dia, e eu pude assisti-la com muito proveito, quase que integralmente, sublinhou a importância do princípio da igualdade, do princípio constitucional da igualdade. É, na verdade, um dos princípios magnos do Estado Democrático de Direito. É um princípio que aparece nas mais variadas constituições. Está na Constituição brasileira, está em muitas constituições europeias. Imagino que também esteja presente, de algum modo, na Constituição uruguaia. Está presente em muitos textos internacionais, na Organização Internacional do Trabalho, declarações internacionais, na Constituição europeia aprovada e que nunca entrou efetivamente em vigor, e em tantos outros textos fundamentais. Mas, a despeito disso, é um princípio muito difícil de ser bem compreendido e de ter os seus limites corretamente identificados. No Brasil, se tornou constante e corrente a ideia de que o princípio da igualdade, o princípio constitucional da igualdade, às vezes chamamos esse princípio de princípio da isonomia de tratamento, significa, no fundo, tratar de modo igual os iguais e de modo desigual os desiguais. E ainda quem acrescente de modo desigual os desiguais na medida dessa desigualdade. Como todo dito fácil, se tornou de uso corrente. Encontramos em doutrina, em pronunciamentos judiciais, mas é um dito que, em grande medida, não esclarece os termos do problema. Porque a pergunta que poderão, muito justificadamente, fazer logo a seguir, está bem, mas quem são os iguais e quem são os desiguais? E essa pergunta, que é intuitiva, que vem logo a seguir, decorre do fato de que a igualdade, ou o seu contrário, a diferença, a desigualdade, esses conceitos não existem ontologicamente. não estão na própria pessoa ou na própria coisa em si. Eu creio que isso se percebe com mais clareza se atentarmos para um enunciado, uma proposição. Imaginem esta afirmação, A é igual. O que é que logo vem à mente? Falta algo. A é igual a que ou a quem? Porque eu não posso dizer simplesmente A é igual. Preciso completar a proposição. A é igual a B, porque em si, por si, A não pode ser igual ou diferente. Ou seja, o conceito de igualdade é um conceito relativo que supõe comparação entre pelo menos dois termos lógicos ou mais dois, três, quatro, não importa quantos, mas jamais um. Essa é a primeira observação que eu gostaria de fazer. E daí passo a uma outra para complicar um pouco mais o problema. Teremos sempre que lidar com uma comparação entre dois elementos. Pessoas, coisas, eventos, não importa. O problema adicional é que nessa comparação eu sempre poderei chegar a qualquer resultado que eu queira a depender do termo de comparação adotado. Como assim? A depender dos elementos de A que eu levar em conta e dos elementos de B que eu levar em conta, eu poderei chegar a qualquer resultado que eu queira e dizer, como está aqui, que A de fato é igual a B ou dizer exatamente o oposto, que A é diferente de B. Vou pedir licença ao meu querido amigo professor Mário para usar da nossa relação e fazer uma comparação. Somos ambos iguais no fato de sermos latino-americanos. Somos, porém, diferentes no fato de que o professor Mário é uruguaio e eu sou brasileiro. Somos ambos iguais no fato de que somos professores universitários de direito. Somos, no entanto, diferentes no fato de que o professor Mário é professor em duas prestigiosas universidades uruguaias, enquanto que eu sou professor em uma universidade brasileira. Somos diferentes no fato de que o professor Mário, eu sei disso, gosta muito de futebol. E eu, apesar de brasileiro, e por mais chocante e surpreendente que isso possa parecer, não me interesso tanto assim por futebol. e poderíamos continuar esta comparação infinitamente, sem nunca terminar e sempre identificando aspectos em que somos iguais e somos diferentes. Por quê? Porque, no fundo, no limite máximo, temos sempre algo, e quando digo temos, não nós os dois, mas todas as pessoas no mundo, temos sempre algo que nos identifica, que faz com que sejamos iguais. O que é isso? Somos todos seres humanos. Portanto, somos todos iguais nesse aspecto. No entanto, temos também, no limite mínimo, uma diferença fundamental entre todos. Por quê? Porque ninguém, ninguém é absolutamente igual a outrem. Por quê? Porque cada um, e a palavra que usamos em português, cada um é um indivíduo. É uma pessoa única. Dois irmãos gêmeos univitelinos são duas pessoas diferentes. São dois indivíduos. Dizer que duas pessoas são absolutamente iguais significaria negar a individualidade de cada uma delas e dizer que são a mesma pessoa. Isso é um paradoxo intransponível. Eu não sei se conhecem um autor português ganhador do Prêmio Nobel de Literatura de 2002 ou 2004. Eu aprecio muito esse autor, José Saramago, que veio a falecer há talvez cinco ou seis anos. Ele escreveu belíssimos livros. E um dos últimos, o penúltimo, penso eu, chama-se O Homem Duplicado. Não sei se tiveram a oportunidade de ler o livro, que se transformou num filme. E, como sempre acontece, o livro é extraordinário e o filme é péssimo. É desastroso, não faz jus à qualidade da obra literária. Mas qual é o paradoxo interessante que Saramago explora? É exatamente esse problema da individualidade. Um personagem que, casualmente, vendo um filme no final de semana, descobre que o ator do filme é exatamente igual a ele. E, a partir daí, se desenvolve uma trama riquíssima e muito interessante. E isso para mostrar justamente que identidade absoluta não pode haver. Assim como diferença absoluta também não pode haver, na medida em que sempre todos nós seremos seres humanos, pessoas e, portanto, identificados neste aspecto. E, daí, todo o problema teórico do princípio constitucional da igualdade. Problema que ainda se torna mais delicado, porque a lei o que faz é o tempo todo distinguir e diferenciar. É esse o objeto da lei, distinguir e diferenciar. Diferencia o menor, a criança, do maior, no tocante a várias regras de proteção, sobre trabalho, sobre tutela penal, sobre responsabilidade, nos mais variados aspectos. Distinguir o funcionário público do empregado. Distinguir, em certos aspectos, o homem da mulher. Ou seja, o que a lei faz? Distinguir o contrato de trabalho do contrato de, como chamamos no Brasil, prestação de serviços. Com certos direitos em um, sem esses direitos em outro. E assim sucessivamente. Portanto, toda a dificuldade do princípio da isonomia, do princípio da igualdade, está em avaliar quando a distinção é legítima e quando ela é ilegítima. E isso depende do quê? Depende da consideração do elemento de comparação. Tomar o sexo para diferenciar duas pessoas é legítimo ou não? Tomar a idade para diferenciar duas pessoas é legítimo ou não? Tomar a nacionalidade para diferenciar duas pessoas é legítimo ou não? E assim, sucessivamente, no tocante a todos os elementos que a lei adota para fazer as suas distinções. É claro que, nos casos evidentes, fica fácil concluir pela ilegitimidade do critério de distinção. Tomemos um exemplo baseado num preconceito recorrente. Suponho que não seja um preconceito que exista no Uruguai. Mas, no Brasil, há uma ideia de que as mulheres conduziriam com menos habilidade do que os homens. Ideia que é falsa. Eu digo que é falsa porque as companhias de seguro cobram menos das mulheres do que os homens. Como no capitalismo, segundo se diz, não há lanche grátis, isso significa que, estatisticamente, as mulheres provocam menos acidentes do que os homens. Mas, de todo modo, eu uso essa situação extrema para mostrar que é evidente que, se nós estamos diante de uma vaga para motorista em uma empresa, não contratar a pessoa com base no sexo será, obviamente, uma distinção ilegítima, uma diferenciação inaceitável, portanto, no fundo, uma prática discriminatória. Nenhuma dificuldade, isso é muito fácil de se perceber. O problema, e eu peço desculpas se, a cada passo, eu trago um problema novo, mas é que a realidade é mesmo difícil e complexa. O problema é que a própria razoabilidade, a própria aceitabilidade do elemento de distinção, do termo de comparação, não é absoluta, varia conforme o tempo, o lugar, as circunstâncias. Vou dar agora um exemplo muito próximo da minha realidade, o Brasil. Ao tempo em que eu estava na universidade, quando estudava processo civil, um capítulo interessante, envolvia um assunto que, quando colocado abstratamente, pode até parecer absurdo. Mas eu lanço a pergunta a todos. É possível determinar a competência do juízo? Acho que se usa a mesma expressão no Uruguai, determinar qual é o juízo competente para julgar uma causa com base no sexo da pessoa? É ridícula quase a pergunta. É claro que não. Pois bem, o Código de Processo Civil Brasileiro, aprovado em 1973, e que vigorou até o mês passado, foi recentemente substituído. O novo Código entrou em vigor em março desse ano, fazia isso. Determinava a competência do juízo com base no sexo. Nas ações de família, era competente o juízo da residência da mulher. E, quando se estudava isso na faculdade, dizia-se, claro, a mulher, no casamento, e quando o casamento termina, é a parte mais frágil da relação. E, por isso, o legislador optou por favorecê-la, definindo a competência do juízo com base no sexo. O interessante, eu gosto desse exemplo, dirão alguns, o Código era de 1973, é verdade. Mas o interessante é que, muitos anos depois, essa matéria foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal. A Corte Suprema Brasileira questionou-se a constitucionalidade dessa norma, dizendo que ela estabelecia uma discriminação. E o que é que disse o Supremo Tribunal Federal? Não. Não ofende o princípio da isonomia, porque procura simplesmente favorecer a parte mais fraca na relação jurídica. Portanto, vejam só, estabeleceu uma diferenciação com base num elemento legítimo de distinção. O código atual já não repete a mesma regra. O que mostra que, ao longo do tempo, o conceito em torno da legitimidade do critério de distinção varia. Um outro exemplo interessante se colocou nos Estados Unidos, bem mais recuado no tempo, século XIX, quando se teve de examinar a legitimidade, vejam só, de uma lei do estado de Michigan, nem o estado do sul, que poderia ser considerado mais conservador, menos progressista, não. O estado do Michigan, que proibia o exercício da advocacia, pasmem, pelas mulheres. As mulheres estavam proibidas de exercer a advocacia. Essa matéria foi parar na Suprema Corte norte-americana, que disse o quê? A decisão de 1873. Não, a lei não é inconstitucional. E sabem por quê que ela não é inconstitucional? Porque o destino e a missão elevadas da mulher são de desenvolver o nobre papel de mulher e mãe. E como é, então, que ela vai exercer a advocacia? Claro, hoje todos sorriem e riem dessa decisão, mas foi isso que se entendeu numa época em que a visão sobre o papel da mulher na sociedade era diferente. Muito tempo depois, outra vez, veio à discussão o tema do papel da mulher. E aqui qual era? Uma lei do estado da Flórida que proibia a mulher de ser dona de um bar. E se questionou a constitucionalidade dessa lei. E o que disse a corte? É correta a proibição. Por quê? Porque o bar não é o ambiente ideal para que uma mulher trabalhe. E, eu posso ir além, até 1989, no Brasil, esteve em vigor uma norma no nosso Código do Trabalho, chamado Consolidação das Leis do Trabalho, que dizia o seguinte, o marido pode provocar a rescisão do contrato de trabalho da sua mulher quando este trabalho afetar a vida doméstica. Isso estava em vigor no Brasil até 1989. E eu poderia multiplicar os exemplos, mas eu quero que considerem um último, curioso e sempre todos verdadeiros, tirados do direito positivo e da jurisprudência. O Código Penal Italiano, que é verdade, é de 1943, ainda da época do fascismo, mas que permanece em vigor até hoje, é o mesmo código, apenas com a superação de alguns dispositivos por conta da Constituição Democrática de 1947. Pois bem, o Código Penal Italiano, no artigo 559, trata do crime de adultério, que existe no Brasil também, é tipificado, suponho que talvez no Uruguai, não sei se será tipificado ou não, mas o curioso é que o Código Penal Italiano só pune a mulher adulta, a mulher adulta é punida com a reclusão de até um ano. Muito bem, com a Constituição Democrática de 1947 e a absoluta isonomia entre homem e mulher, essa matéria foi parar na Corte Constitucional Italiana. E o que é que disse a Corte Constitucional Italiana? É legítimo o artigo 559 do Código Penal. Por quê? Porque esse dispositivo trata diversamente uma situação que o legislador considerou diferente. E, num certo sentido, há uma diferença. Qual é? O adultério cometido pela mulher introduz um filho, ou pode introduzir um filho ilegítimo na família. É esse o fundamento do adultério? Pode introduzir um filho ilegítimo na família, sobretudo em épocas mais recuadas, e suporia problemas em torno da sucessão, em torno dos direitos. Bom, mas e o adultério que o marido... Não, esse introduz um filho ilegítimo em outra família, e não na própria. Por isso que o legislador tratou diversamente situações que são diferentes. Todos dirão... Bem, mas isso... Vejam, nós não falamos de épocas tão recuadas. Essa decisão da Corte Constitucional Italiana é de 1961. No Brasil, até 1989, tínhamos a rescisão do contrato pelo marido. Mas, hoje, todos talvez considerem isso quase que aberrante. Mas, eu continuo. No Brasil, ainda hoje, as mulheres se aposentam com um tempo, se reformam, será talvez a expressão... se o Rubilan com menos tempo de trabalho do que os homens. Claro que há justificativas para isso, mas aqui também se encontrou uma justificativa. O que eu me pergunto é, daqui a 50 ou 100 anos, quando olharmos para trás, será que não sorriremos ou riremos do fato de que, durante tanto tempo, as mulheres se aposentaram antes dos homens? Ou, por exemplo, como no Brasil, o serviço militar é obrigatório para os homens e não é obrigatório para as mulheres. Enquanto que, em Israel, ele é obrigatório para os homens e também para as mulheres. Ou seja, a mesma situação é tratada de forma diferente, como eu disse, em diferentes contextos, em diferentes momentos, em diferentes situações. Justamente porque eu sempre posso chegar a qualquer resultado que eu queira. Essa é a grande dificuldade do princípio constitucional da isonomia, da igualdade. E é com essas dificuldades que nós temos que lidar quando transplantamos esse princípio para o direito do trabalho. Eu gostaria de mencionar alguns exemplos e algumas situações em torno da transposição desse princípio para o direito do trabalho. Claro, não será possível, por falta de tempo e pela extensão do assunto, de cogitar de todas as hipóteses, mas eu vou procurar mencionar as mais relevantes. E começo com uma que, no Brasil, penso que muito menos no Uruguai, mas no Brasil é muito importante, que é o problema da discriminação, ou seja, da diferenciação não razoável, não aceitável, por motivo racial. Saibam que o Brasil foi um dos últimos países do mundo a abolir a escravidão. E, por isso, até hoje, existe ainda um problema sério de discriminação racial no Brasil. Por isso mesmo é que a lei procura enfrentá-lo com bastante rigor, dizendo que é um crime que não prescreve, um crime que não permite fiança, é um crime dos mais sérios. Mas isso não significa que a discriminação não ocorra. E, mais, de outro lado, não significa necessariamente que nenhuma diferença se possa estabelecer tendo em conta um motivo racial. Por exemplo, eu pergunto se pretendo realizar uma peça de teatro ou um filme em que preciso de um personagem japonês ou oriental será discriminatório excluir da contratação um candidato que, por exemplo, claramente não tenha o biotipo, a fisionomia oriental? Estou inclinado a dizer que aqui não é uma hipótese de discriminação, mas, sim, de diferenciação com base num aspecto legítimo. Outro ponto interessante diz respeito ao tema da idade. Vejam que o artigo 7º, 30, da Constituição, que trata dos direitos sociais, ou artigo 7º, estabelece um rol de práticas que são consideradas inaceitáveis. É proibido o estabelecimento de diferenças salariais por exercício de função ou de critérios de admissão por motivos de sexo, idade, cor ou estado civil. Não há nenhuma menção à idade. Eu pergunto, posso adotar a idade como um critério de distinção? Houve um caso muito interessante examinado, não no Brasil, mas na Irlanda, uma companhia aérea que fez um anúncio, se diz anúncio, uma propaganda para a contratação de trabalhadores. E colocou no anúncio, procuramos pessoas bem motivadas e jovens para trabalhar na nossa empresa. Surgiu o problema. É um anúncio discriminatório? E o órgão de combate à discriminação na Irlanda respondeu, Sim, porque não posso limitar o exercício da função desse modo, tendo em conta a idade. Mas, de outro lado, por exemplo, em uma profissão que exija atividade física, policial, ou seja, qualquer outra profissão que exija vigor físico, posso excluir aqueles que tenham mais do que uma determinada idade do processo seletivo sem praticar uma discriminação, esse foi um problema que teve que ser examinado pela Corte de Cassação Francesa, o Supremo Tribunal do país, que considerou legítima esta limitação. E, num campo que é muito próximo da nossa realidade, eu não sei se no Uruguai isso acontece, mas no Brasil, sim, e nos Estados Unidos, mais intensamente ainda, já um pouco fora do campo estrito da relação de emprego, mas também nesse problema, nesse domínio da diferenciação e da discriminação, em certos escritórios de advocacia, sobretudo de grande porte, há a previsão no contrato social de que os sócios com mais de 60, 65 ou 70 anos obrigatoriamente devem sair da sociedade. E por que isso? Não por conta da capacidade de trabalho, porque, muitas vezes, esse é o momento de maior capacidade e experiência, mas para abrir espaço para os novos jovens que querem ascender na sociedade. E o problema que se põe é é legítima essa previsão de saída da sociedade compulsoriamente após uma certa idade? No Brasil, hoje, no serviço público, a aposentadoria é compulsória, obrigatória para os servidores que atingem 70 anos de idade. E agora houve uma alteração casuística para estender para 75 anos em algumas atividades. Mas isso é legítimo? Na Suprema Corte dos Estados Unidos não existe limite de idade. Os juízes da Suprema Corte dos Estados Unidos permanecem no exercício das suas funções até quando entenderem por bem. E isso não é teórico. Nós tivemos, não faz nem muito tempo, a aposentadoria de um juiz com 91 anos de idade, John Paul Stevens, que ficou na Suprema Corte quase 40 anos e com uma lucidez extraordinária. Claro que lá há um problema político. Alguns não saem quando o presidente do momento é de um partido diferente ao da convicção pessoal do juiz. Devem ter visto isso pelo jornal com a recente morte inesperada do juiz Scalia, o mais conservador da Suprema Corte, o que abriu a oportunidade para um candidato democrata nomear um juiz e talvez inverter o equilíbrio na Suprema Corte. E uma curiosidade, um dado que eu lhes dou. Estatisticamente, os americanos adoram fazer estatísticas e já perceberam que morrem mais juízes da Suprema Corte do partido oposicionista ao que está no governo. E sabem por quê? Porque eles ficam, tentam ficar até o final para não dar a vaga para o partido oposicionista. Foi o que aconteceu agora. O Scalia republicano, nomeado pelo Reagan, como não podia sair antes do término do mandato do Obama, sofreu uma morte inesperada. Então, vejam que isso tem, às vezes, desdobramentos muito curiosos. O tema da idade e do exercício do trabalho da diferenciação. O tema da diferenciação com base na religião, esse é quase inesgotável. Nós pudemos ver na palestra do professor Alejandro também a riqueza desse assunto. E ele tocou no problema do empregador, do chamado empregador de tendência. pode uma entidade de ensino excluir do seu processo seletivo alguém que seja de uma religião diferente? Esse problema foi colocado na década de 70 na Itália a propósito de uma importante universidade romana, a Universidade del Sacro Cuore, que é ligada e vinculada à Igreja Católica. E a universidade exigia para a contratação de docentes um atestado, uma declaração de um órgão da Igreja Católica dizendo Nihil Obstats, nada obsta a contratação dessa pessoa, supostamente porque é um bom católico. Com a separação entre Estado e Igreja feita pela Constituição Italiana de 1947, o tema foi parar na Corte Constitucional. E a Corte Constitucional, a expressão é brasileira, não sei se aqui se usa ou se compreendem essa expressão, saiu pela tangente desviou-se do problema dizendo o seguinte, não posso interferir no assunto por conta da liberdade acadêmica e da independência da universidade, que é um valor importante na República Italiana. E não disse que esse acordo de exigir o Nihil Obstats da Igreja Católica era ilegítimo. Eu responderia, é um acordo que me parece ilegítimo e fere o princípio da isonomia. Agora, muito recentemente, no ano passado, e o professor Alejandro tocou nesse assunto também, veio à tona um caso de um magistrado português, na verdade, uma magistrada portuguesa que, por motivo de crença religiosa, não podia trabalhar sextas-feiras. E requereu, então, a alteração do seu regime de trabalho, dizendo, eu não trabalharei sexta-feira, mas fico disponível para trabalhar ou sábado ou domingo, porque, para mim, isso não tem nenhum problema. Por se tratar de um funcionário público, essa matéria foi examinada na jurisdição administrativa portuguesa, ela perdeu no tribunal de círculo, perdeu no tribunal de apelação e perdeu no supremo tribunal administrativo, dizendo sempre que era uma regra geral, estabelecida para todos os magistrados e que, portanto, não se poderia criar uma distinção. A Corte Constitucional de Portugal, chamado Tribunal Constitucional, é que reverteu essa decisão adotando um argumento que me parece correto e que vem muito do direito norte-americano da possibilidade razoável de acomodação das diferenças, que talvez seja um dado relevante na solução desses problemas. Para avaliar se a recusa do empregador é legítima ou não, é preciso considerar se ele teria meios na situação de acomodar razoavelmente a diferença. Se isso é possível, ele não pode se recusar. Se não é possível, ele pode se recusar. Ora, o que disse o Tribunal Constitucional? Há muitos magistrados, os magistrados, sobretudo, que exercem funções penais têm de ficar disponíveis em sábados e domingos por conta da liberdade de locomoção, as prisões que são feitas. Portanto, se poderia perfeitamente arranjar as coisas de tal modo que essa magistrada tivesse a sua liberdade de crença respeitada. Agora, quando isso não é possível, a resistência do empregador, vamos supor que o empregador tenha três empregados apenas e um deles diga, não posso trabalhar às sextas-feiras. Ora, isso cria uma dificuldade de acomodação que faz com que a crença pessoal do trabalhador possa ser invocada como um motivo para a diferenciação para, eventualmente, a não aceitação do trabalhador. Agora, também um outro dado interessante que eu gostaria, eu sei que o tempo é curto, talvez tenha me empolgado mais do que deveria, mas que eu quero mencionar nesse tema, sobretudo da liberdade de religião e da discriminação por motivo religioso, é o que no direito europeu se chama de direito à mentira. Não sei se em Portugal ou aqui no Uruguai também é algo que já se costuma discutir. Como essa é uma informação sensível, uma informação que muitas vezes leva à discriminação o trabalhador tem não só o direito de ocultar essa informação, como tem o direito de falsear a resposta numa espécie de legítima defesa caso seja questionado a respeito. Como? Imaginem que eu me apresento para uma vaga num emprego e o entrevistador me pergunta qual é a sua religião. e eu preciso do emprego noto um determinado símbolo religioso na parede um símbolo que me permite identificar qual é a resposta que o empregador deseja e respondo eu sou adepto desta crença religiosa e depois não importa no sábado no domingo esse empregador me procura sempre no templo e nunca me encontra e um dia mas somos da mesma crença e o senhor nunca vai ao templo e eu digo porque na verdade eu falei aquilo porque precisava do emprego na verdade eu sou de outra crença ou talvez não tenho nenhuma crença eu falseei a verdade mas isso não será motivo para a minha dispensa porque a diferenciação que o empregador queria estabelecer era discriminatória e ilegítima eu exerci o meu direito a mentira outros campos em que o problema do tratamento diferenciado também adquire contornos difíceis diz respeito por exemplo ao parentesco eu posso diferenciar com base no parentesco não admitir alguém com base no parentesco deixar de contratar alguém porque é filho de outrem pai de outrem marido de outrem a resposta intuitiva é claro que não pois bem o Supremo Tribunal Federal Brasileiro faz isso e diz numa jurisprudência obrigatória e todos vão dar razão à jurisprudência não é possível na administração pública contratar parentes mesmo que para cargos de confiança porque é uma expressão que há em português vem do italiano mas há em português não sei se no Uruguai se usa evitar o nepotismo claro os políticos que procuram favorecer os seus parentes e isso gera uma certa reação baseada no princípio da igualdade o nosso antigo presidente da república quando houve a acusação de que o seu filho havia recebido de uma empresa do setor público vários milhões para fazer um trabalho respondeu com o princípio da isonomia candidamente dizendo só porque ele é meu filho ele não pode receber milhões claro que havia alguns dados adicionais como o fato de que o filho poucas vezes havia antes exercido aquela função não era um profissional notório vários elementos que justificavam o questionamento que se fazia mas vejam como às vezes o parentesco gera a possibilidade de uma diferenciação bom é claro eu penso que todos concordarão não se pode impedir a admissão de alguém numa empresa não se pode impedir por exemplo o casamento entre empregados no Brasil isso às vezes se fazia no passado a empresa tinha uma regra interna que impedia casamento de empregados bom mas eu pergunto será que nós vamos ao extremo da possibilidade de proibição para dizer que o superior pode casar com alguém que está subordinado a si e vai continuar subordinado a si quando há outros colegas isso pode gerar o oposto ou seja é claro que eu vou favorecer no trabalho aquele que é o meu cônjuge passando talvez tarefas mais simples mais lucrativas ou seja talvez eu possa sim estabelecer diferenças com base na no parentesco na relação entre as pessoas dizendo por exemplo quando o pai for o chefe do setor nesse setor não poderá trabalhar subordinado ao pai um filho seu e por aí afora bem há muitos outros casos de elementos de diferenciação interessantes o excesso de peso numa num concurso público para admissão de funcionários na intendência na intendência de São Paulo para a função de professor de educação física foram excluídos os candidatos que tinham uma relação de massa corpórea superior a um determinado montante os prejudicados foram a justiça dizendo eu sou discriminado por ser gordo e a justiça teve que examinar o caso e disse não aqui não é uma discriminação por excesso de peso é a introdução de um requisito legítimo para o exercício da função há o tema também muito interessante dos antecedentes criminais algo que já foi mencionado seguidamente e a resposta intuitiva é eu não posso diferenciar com base nos antecedentes criminais no entanto no Brasil até hoje para participar de um concurso para ingresso na magistratura e no ministério público eu preciso apresentar o que nós chamamos de certificado de antecedentes criminais eu não estou a diferenciar com base na existência de antecedentes ou não até que ponto esses antecedentes podem ser mencionados lembrem-se do célebre caso que foi examinado há talvez três ou quatro anos pelo tribunal de justiça da união europeia que firmou a tese do direito ao esquecimento um colega nosso advogado que no passado teve problemas financeiros e sempre que punha o seu nome no motor de buscas na internet o que aparecia o histórico de problemas financeiros e ele tinha dificuldade para obter um emprego pediu ao motor de buscas que retirasse essa associação diante da recusa a matéria foi parar no tribunal da união europeia que firmou o direito ao esquecimento temos que apagar esse passado eu na faculdade gosto muito de mencionar esse exemplo aos estudantes para que eles reflitam um pouco sobre as fotos que hoje postam em eu não tenho nada disso não sei como funciona mas sei que existe em facebook coisas do gênero porque o que hoje eles acham muito prestigioso com 18 anos 20 anos 22 anos talvez com 40 45 50 não seja tão engraçado e aí vão ter que invocar este direito ao esquecimento bem como eu disse haveria vários outros pontos eu quero ao terminar tratar apenas de mais dois rapidamente para não ultrapassar o tempo que me foi dado a professora cuidou tão criteriosamente do tempo e eu dando o mau exemplo de me exceder peço que me desculpem a empolgação de quem vem de fora e portanto se acha indevidamente no direito de falar um pouco mais vou mencionar rapidamente dois pontos o tema da prova da discriminação que é muito sensível e das ações afirmativas e com isso eu prometo que eu encerro a prova é um capítulo muito importante quando se fala em princípio da igualdade e o seu oposto a sua violação a discriminação por quê? porque na grande maioria das vezes ninguém discrimina indicando o motivo se eu não vou contratar por conta do sexo eu simplesmente não contrato e ponto não digo não contratei porque é mulher não contratei porque tem idade não contratei porque é católico é judeu ou é ateu simplesmente não contrato por isso é que a jurisprudência no mundo inteiro enfrenta esse problema com a inversão do ônus da prova e aquilo esse é o caso clássico é o caso mais importante sobre o assunto esse chamado McDonnell Douglas julgado pela Suprema Corte dos Estados Unidos é preciso a prova daquilo que se chama de prima facie case ou seja eu devo apresentar indícios não no campo da relação de emprego mas no campo da discriminação indícios de que eu fui preterido por um motivo ilegítimo eu pertenço a uma minoria não precisamos nem falar em minoria racial isso foi ao tempo desse caso que é da década de 70 mas poderia dizer uma minoria política uma minoria religiosa uma minoria de opção sexual uma minoria futebolística eu sei que aqui há o Penharol e o Nacional mas deve haver um pequeno clube mais modesto e suponha que a pessoa não é contratada porque pertence a esse clube não importa que eu estava qualificado que a despeito da qualificação eu não fui admitido e que ainda assim a vaga permaneceu aberta a partir disso será ônus do empregador justificar porque não tem certas minorias vou dar um exemplo que me ocorreu ontem eu cheguei ontem anteontem cheguei anteontem vou dar um exemplo porque é uma situação curiosa eu notei claro eu vim com a minha mulher então eu não pude deixar de fazer uma piada uma broma usando o preconceito a respeito da capacidade de condução das mulheres eu digo isso porque eu notei quando eu entrei no avião que quem iria nos conduzir de São Paulo para Montevideo era uma comandante mulher e não um homem e disse pra minha mulher estou preocupado não sei se chegaremos de fato ao Uruguai ou se vamos pousar em Buenos Aires claro que ela não gostou nem um pouco da brincadeira mas por que eu fiz isso ora e eu pergunto a companhia aérea discrimina mulheres eu posso lhes garantir não no entanto essa profissão até muito pouco tempo era menos procurada talvez por razões culturais razões históricas pelos mais variados motivos menos procuradas menos procurada essa profissão por mulheres então se nós levantarmos a relação dos comandantes da companhia vamos imaginar que haja 300 comandantes não sei encontraremos talvez quatro ou cinco mulheres significa que as mulheres são discriminadas não necessariamente eu poderia até estabelecer esse prima face case mas seria preciso que uma comandante mostrasse eu era capaz preenchi as condições não fui admitida e a posição ficou aberta e aí a empresa é que teria que desconstituir essa presunção é isso o que hoje o tribunal superior do trabalho brasileiro estabelece com a presunção do caráter discriminatório de certas dispensas dispensas dos portadores da síndrome da imunodeficiência adquirida chamado HIV ou AIDS como também se conhece eu pergunto toda dispensa de um portador de HIV é discriminatória resposta claro que não eu me lembro de um caso em que eu atuei em que um banco precisou dispensar 50 trabalhadores entre eles havia um aidético e o empregador nem mesmo sabia que ele estava doente na ação proposta em juízo esse trabalhador podia até invocar uma presunção de discriminação mas o empregador demonstraria pelo contexto foram 50 um período de crise necessidade de dispensa nem se conhecia o motivo da doença a dispensa não se baseou num critério de diferenciação discriminatório portanto é uma dispensa legítima e para terminar o tema que está sempre ligado a igualdade e a discriminação as chamadas affirmative actions ou seja é possível que a lei diferencie com base num critério suspeito para favorecer uma igualdade substancial a lei brasileira faz isso por exemplo quando nas universidades públicas exige a participação de um percentual mínimo de afrodescendentes lembrem-se da discriminação racial que eu mencionei no início ou os partidos políticos no Brasil hoje tem de reservar certas vagas para mulheres para compensar a desigualdade esse assunto foi parar na nossa corte suprema para que houvesse um pronunciamento sobre a constitucionalidade isso inclusive aconteceu nos Estados Unidos uma no Texas na década de 70 uma mulher na faculdade de medicina que não foi admitida embora tivesse uma nota mais alta do que um afrodescendente e o que disse a suprema corte é legítima a cota estabelecida como forma de compensar historicamente uma desigualdade e fazer-se com que se chegue a uma maior igualdade substancial esse é um tema que ainda se discute no Brasil eu concluo com uma última e derradeira observação quando nós pensamos na igualdade nós pensamos quase que exclusivamente num problema jurídico mas eu tenho para mim que é algo muito mais transcendente muito mais importante porque o reconhecimento deste exemplo e deste aspecto da igualdade que há entre todos nós todos somos seres humanos isso explica muita coisa e evita muitos problemas sobretudo por exemplo a ideia básica da democracia uma pessoa um voto e as duas pessoas a despeito de todas as suas diferenças tem o mesmo um voto o rico o instruído o pobre o empregado ou o desempregado todos somos iguais e portanto ninguém é dono da verdade ninguém por mais instrução e conhecimento que tenha merece dois votos porque todos nós somos iguais nesse aspecto eu digo isso porque no Brasil hoje infelizmente nós vivemos um período em que o país está um tanto dividido estamos em dois lados e cada lado às vezes olha para o outro e não compreende mas como você é a favor do impeachment ou você é contra o impeachment não pode haver meio termo nessa matéria e isso leva ao radicalismo leva no fundo a uma ameaça à democracia o princípio da igualdade não é um mero princípio jurídico é um princípio de convivência social o reconhecimento de que todos nós somos iguais é assim que nós podemos um dia transformar em realidade o ideal tão importante que motivou a revolução francesa e que permanece vivo até hoje liberdade o que conseguimos igualdade o que nem sempre reconhecemos ou conseguimos mas isso tudo para chegar a fraternidade entre os iguais que é o mais importante na vida entre as pessoas espero que essas minhas considerações tenham sido de alguma utilidade quero dizer que eu pelo menos gostei muito de vir aqui e de poder expor aos senhores e agradeço penhoradamente a paciência e a boa vontade com que me ouviram muito obrigado a paciência a paciência a paciência Legenda por Sônia Ruberti